Eu recebo um monte de meme, piadinha de médico, eu fico me perguntando, será que quem tá vendo entende? Fala meninas, tudo bom com vocês? Eu sou o Dr. Bruno Jacó e você está no maior canal Saúde da Mulher do mundo. Bom, eu sempre faço vídeo falando sobre saúde, sobre saúde da mulher, e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu fiz um compilado de memes, eu vou dar uma reagida a eles, vou reagir a todos esses memes, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês também o ponto de vista médico de cada piada que vocês fazem com a gente, que somos médicos. Primeiro meme, doutor, quando eu coloco a mão aqui dói? Então tira a mão daí, né? Isso é muito engraçado, na verdade, mas é muito comum, né? Tem muita gente que fala, seu problema é só, né? Quando você coloca a mão aí, então não põe mais a mão aí. Até ele tá colocando aqui a mão do lado, né? Mostrando um lugar que você não costuma palpar muito. Mas deixa eu só fazer uma observação, tá? Essa região aqui realmente pode ser alguma coisa, né? Tem ureté, tem intestino, eu sempre falo que essa é uma região que tá passando, é, tem um apêndice, se bem que é um senhor, de repente não tem mais apêndice, mas enfim, pode ser alguma coisa. Mas isso faz sentido, tem muito médico que pensa assim, fala, pô, quando o cara põe a mão aí dói, então tira a mão. Muito simples. Outro meme, esse também é muito conhecido, né? O doutor falando, essa é a sua coluna. Como assim? Devolve aí, meu. É muito engraçado quando a gente fala essas coisas. É, por exemplo, isso aqui é o seu útero. E às vezes a paciente fala, não, isso não é o meu útero, isso é a sua mão. Tem até um monte de médico que fala, pô, tem gente que, é, que quando eu falo, ah, onde dói, né? O cara tá doendo na minha barriga. O médico fala, ah, levanta aí e aponta pra mim. Aí a pessoa levanta e aponta pro médico. Tem um aqui que é espanhol, né? Mas eu vou traduzir. Ao começar a medicina, temos aqui uma colicol que na época não esqueceram de mim. Uma criança muito bonitinha. E aqui terminando a especialidade, né? Que é depois da faculdade de medicina, né? Uns 10 anos depois. Ele bem judiado aqui com o tempo. Meninas, é mais ou menos assim que a gente sente. Pelo menos nós, médicos, estudantes de medicina. A faculdade eu comecei em 2008. Hoje em dia, quando eu vejo minhas fotos, eu falo, nossa, né? Como eu era magrinho, como eu era boninho, como eu tinha pele saudável, como eu não tinha olheiras, né? Como eu era uma pessoa muito mais alegre. Não que eu não seja alegre hoje, adoro o que eu faço. Mas cansa, viu? A faculdade de medicina, ela é muito cansativa. São 6 anos. É o dia inteiro. Você tem o internato. A residência é muito mais cansativa. Então, escondiz muito com a realidade, tá? Tem esse aqui, né? Que pode gerar um pouco de conflitos. O médico fala pra mulher, então, parece que você tá grávida. E a mulher fala, nossa, estou? Não. Mas parece, né? Porque ela tem um sobrepeso. E tem muita paciente que reclama, às vezes, por ser um pouco mais gordinha, que fala que a barriga não aparece. E aí tá grávida, tá gestante. E quando vai no ônibus, quando vai no banco, com 12, 13 semanas, ninguém sabe que ela tá grávida. Porque o tecido adiposo fica um pouquinho em cima da onde tá crescendo o útero. Um outro aqui, o senhor tá com fígado horrível. Você bebe pinga? O cara fala, aceita um copo, né? Então, ou seja, não precisa nem responder a pergunta. O cara perguntou se ele bebe pinga, ele achou que tava oferecendo, falou que aceita um copo. E essa piada, na verdade, é velha, né? Meu pai contava essa piada pra mim. Mas virou um meme e tá dizendo, faz muito sentido na medicina, quem bebe muito tem um problema no fígado, né? Estetose hepática, enfim. E aí o cara falou, aceita um copo e já mostrou pro médico que realmente ele bebe pinga, assim. Esse outro meme aqui, ele é um meme mais de... da faculdade de medicina, mas eu acho que muitas pessoas de outras especialidades vão gostar muito disso aqui. O que os olhos veem não cai na prova. Cara, eu ficava louco da vida. Quando eu estudava muito, né? Porque nem na medicina, na faculdade de medicina, alguns porém a gente vai fazer uma prova. E a prova você vai ter, você vai estudar sobre... ginecologia. E aí o cara pega e estuda endometriose demais. Cara, não, eu vou focar em endometriose porque eu sei que endometriose vai cair na prova. E aí chega lá, não cai endometriose. Cai ovário policístico, cai gravidez. E a endometriose que ele se matou de estudar, não cai na prova. Então que os olhos veem não cai na prova. Aconteceu comigo algumas vezes na faculdade, confesso. Tem outro aqui que é muito legal. Gosto muito desse aqui. Os dois parados com umas caras, assim, de... né? Dois estudantes de medicina, dois bem novos, com uma cara de que não estou entendendo nada. E aí diz, aquele momento que você se perde no caso clínico e a próxima pergunta é pra você. Quando a gente está fazendo, principalmente na residência, no internato, discussão de caso clínico, é muito incomum a gente ficar em círculo, né? E o chefe, né? O médico, morto ali no tapão, no canto do círculo. O círculo não tem canto, mas ele está ali no lugar de destaque. E todos os estudantes estão em volta dele. E aí, ele passa o caso clínico inteiro. E às vezes a gente se perde, né? No caso clínico. O cara está falando alguma coisa de uma internação dela antiga e você está prestando atenção nisso. Quando você já vê, ele já vai estar te falando dos exames. E aí você está pensando no que ele te falou e você esqueceu de prestar atenção nos exames atuais dela. Enfim, a gente se perde no caso clínico. E aí você fica com essa cara. E como eu falei, ele é um círculo, né? E aí as pessoas vão respondendo e você vê que está chegando a sua vez e você está perdido. E aí você vê que você é o próximo e você não sabe mais nem o nome da paciente. É muito comum isso porque a gente se sente muito cansado às vezes na residência. A gente passa a visita depois do plantão muitas vezes. Então você deu o plantão das 7 da noite até as 7 da manhã e você toma banho, escova o dente, come um pão de queijo rápido, vai passar a visita e aí você está muito cansado, se perde no caso clínico, passa vergonha na frente de todo mundo porque você não sabe responder a pergunta. Esse outro aqui eu me vi muito nesse aqui, né? Dicas de um médico. Embaixo uma letra muito elegível. Acho que quem é a minha paciente inscrito no canal está vendo esse vídeo sabe que realmente a minha letra é muito parecida com essa que está aqui, viu? Aqui o médico falando para a mulher, como vai? Aí a paciente, tudo bem. Aí o médico, ok, próximo. Ou seja, o que quer dizer esse meme? Se você está bem, você não tem que vir no médico, né? Mas é muito legal ela para dar letra porque a gente pergunta tudo bem, no geral, depois o pessoal vai falar o problema dela. Talvez seja um médico que já está um pouquinho cansado de trabalhar. Esse meme é muito legal, né? A enfermeira com uma cara aqui de, né? De graças a Deus. No final do plantão a enfermeira está como? Obrigado, senhor, meu rendeiro chegou, né? Quando você está no final do plantão, né? O plantão geralmente termina às 7 horas da manhã. Aí você está lá às 6 e meia. Você está olhando no relógio, só esperando a pessoa que vai chegar, né? Para pegar o plantão no seu lugar. O médico, a gente só pode sair do plantão quando a outra pessoa chegar. Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo. Às vezes, a pessoa que vai trocar de plantão com você, atrasa. Às vezes ela adianta, né? Mas na maioria das vezes o pessoal sempre chega na hora. Mas é engraçado porque quando você está cansado, o plantão muito cheio, você vê aquela pessoa que veio pegar o plantão chegando, dá vontade de ficar assim mesmo. Obrigado, senhor. Porque a gente fala que a pessoa veio render a outra. Então esse meme eu achei bem bacana. Tem esse aqui também, né? Que é uma foto que ficou bem famosa na época. E fizeram um meme, né? Quando você está na sala de cirurgia e o médico é gato, né? E a mulher com uma toquinha de que vai operar, com vestidinho daqueles bem cafona, né? De centro cirúrgico. Mas está fazendo uma pose toda sensual aqui para seduzir o doutor. E por último, né? Uma foto do nosso querido Dr. Ray na praia de estetoscópio. Né? Por que ele está de estetoscópio na praia? E aí está aqui. Estudante de medicina na empresa medicina, faculdade de medicina e o relacionamento sério com a medicina. Isso é o que o pessoal zoa muito. Porque na época, eu acho que no Facebook, você tinha que colocar a empresa que você trabalha. Então, não sei. João, empresa McDonald's. Mas a gente que é médico, a gente não tem uma empresa. E aí muita gente colocava empresa, medicina. E algumas pessoas colocavam relacionamento sério com a medicina, porque não tem tempo de namorar. O único namorado era a medicina. E aí muitas pessoas ficaram zoando quem fazia isso, né? Parece que queria mostrar que faz medicina, né? Que é médico. E, por exemplo, o cara vai na praia, né? De esteto. Quer mostrar que usa esteto. E aí aqui está a estudante de medicina, relacionamento sério com a medicina, empresa medicina, enfim. Mas é isso aí, meninas. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se inscrevam no canal. Gostaram desse tipo de vídeo? Um pouquinho mais contraído? Também se inscreve no canal, dá joinha, comenta aqui embaixo. E vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau. E até a próxima.